Olá pessoas, nós aqui novamente para mais um vídeo. Esses dias atrás eu passei o vídeo como fazer a calda bordalesa e não pude pulverizar. Agora eu vou novamente misturar os produtos e vou aplicar. E depois eu vou fazer a mistura de novo para deixar para o próximo dia. O certo é cada 15 dias aplicar, sempre de tardezinha ou então no amanhecido dia, correto? Então vamos lá, mais esse vídeozinho. Temos aqui madeira. Eu falei tudo com madeira. Não é nada de metal, não. Ou plástico. Aqui está o vasilho de água. Aqui está o cal já misturado na água. O sulfato de cobre está bem misturado na água. Sempre faz de um dia para usar no outro. Já faz alguns dias que eu já fiz, pode ficar guardado. Não pode misturar. Misturou tem que usar. Certo? Eu sempre deixo reservado. Porque pode dar errado ali a hora de fazer, achar igual da outra vez. Não é todo dia que você foi e dá tudo certo na outra. Alguma coisa acontece. Aqui está um dos medidor do pH. E eu tenho esse outro também. Eu uso 102 para dar uma aferição que está tudo certo. Certo? Então vamos lá. Primeiro o sulfato de cobre. Pode pôr ele tudo sem problema. Certo? Aí o cal também. Vou usar uma pederinha. Fina. Porque o cal tem cala pó. Vai dar uma coadinha dele. Para ver como eu mostrei. Vou usar até um pano. Não há necessidade. Mas se quiser pode usar. Fina. Fina. a massa. Aí a sobr Rob. Fina. Fina. Aí eu gosto de passar duas vezes. Sempre fica Ficou aqui um pouco E ficou aqui um pouco assentado Agora vamos Administrar ele aqui aos poucos Mexer por volta de 3 a 5 minutos Depois vou fazer diferente Vou jogar Colocar tudo de uma vez E depois ver o que acontece Se ficar um pH Alto Muito acima de 7 A gente coloca Um pouco do suporte de colbe Para baixar Se estiver abaixo de 7 Coloca o cal para subir Geralmente Geralmente O suporte de colbe Fica em torno de 4 4,5 E pegar Sem ele não está com nada E o cal geralmente É 12 11, 12 Até passa Depende da pureza do cal Agora eu mexer e esperar Diz Que nos livros Agora ele está misturando aqui Ninguém está vendo Se for de bomba Nem artifício Nem nada Mas aqui Quimicamente Vai se multiplicando Mil fórmulas Não sei se é fórmula 1 Mas é fórmula Então Tem que obrigatoriamente Estar misturado E na hora de medir o pH Para lá Depois de 3 minutos 3 a 5 minutos Aí a gente Mede o pH Que tem que estar Em torno De 7 Às vezes se passa um pouquinho 7.1 7.2 Isso aí não Não pode dar 8 Acima de 7,5 Não é bom não Pode queimar a folha E abaixo também Nem quente que pela E nem frio que gela Que nem dizem os antigos Alguns falavam assim Nem quente Nem frio Morno E interno Eu falei sempre mexendo com Pau Então Esse é um Furgicida natural Também Ele serve adubo Que carro é adubo O sulfato também é O magnésio Só me engano Não parece que tem Sulfato Né? Bom A garapa Está quase pronta Pode-se aplicar Na hortaliça Não Em folhas Coisa de folha não Coisa que produz Fruta Fruta Pimentão Tomate Pepino Giló Berinjela Diabo Pode colocar Aplicar Em toda a árvore frutífera Toda Sem exceção Sempre obedecendo E a hora De aplicação Pode ser usado Também Na jardinagem Para colocar Em qualquer Qualquer planta De jardim Eu mostrei Aqui uma Uma planta Que Estava quase Ao zero E ela recuperou Cada Quinze dias É bom Aplicar Se tiver Tempo Churboso Aí aumenta A quantidade Do Cal E a quantidade Do sulfato Aqui Para cinco litros Trinta gramas Do sulfato Quinze Do cal Se tiver Tempo Churboso Aumenta A vinte A vinte Cinco Aí o sulfato De cobre É o dobro Sempre o dobro Fazer com cinquenta De sulfato De cobre Faz com vinte Coloca vinte Cinco Do cal Porém Tem aquele problema Pode ir um Cal Com o outro Se acabou O que você tem Vai comprar Outro Às vezes Vê se é melhor Ou é pior Bom Beleza Agora vamos Vem Vamos pegar Por esse aqui Parece que está passando Agora vamos Vamos conferir Com o outro Aguinha para Vamos lavar Então Eu vou Ligar ele Está ligado Tente tomar cuidado Não dá falta Está subindo Aqui Bom Vamos ver Hoje Essa água Aqui está dando nove Água Da Sabesp Baixou Oito ponto nove Oito ponto oito O que eu faço Não Um dia para o outro Muda tudo Vamos ver aqui agora Parece que é Dona Mas Kelly Kelly Não tem regina 6.6 6.5 Esse aqui marca 7 Então 6.4 É bom Colocar um pouquinho Do Do cal Mais com cuidado Porque Sobe um Gente Vamos ver Aquele dia Que eu fiz aqui Demorou Para acertar O pé Talvez Não Talvez A gente faz A gente está Vai fazer Vai fazer Trocou A coisa A receita Lá Que você A receita Lá Vou colocar Bem pouquinho Isso aqui É complicado Isso aqui É igual Sal Uma pitada De sal Não Mas Se colocar Uma colher Não tem Que bom Tem Ela hoje E sexta-feira 7.1 Do jeito Que está Aqui Não Fala Para beber Não Que isso Aqui Não é Bebida Embora Líquido 7.1 Pode Ficar Sossegado Nas Plancas Tem Vez A gente Pega Põe Aqui Põe O Sufato Põe Mistura Coloca Aquele dia Deu quase Aí tem Que ir Abaixando Abaixando Depois A barra Ter que subir De novo Ficou Sobe E desce A própria Água Da torneira Deu 7.6 7.8 Não é Mais 9 A própria Água Nessa Tem Diferença Tem Que estar Sempre Continuando Não é Porque Fez aquela Medida Que significa O jeito Que está Aqui Agora É A outra Fazer O Filme A de 18 Ficou Coro Trova Minha Para Para ver Participar Vou Focoro Os Aqui Vou Carpelar Já Oito Para sentar Focoro Tua família Vai estar lá Para ver O teatro Eu Tô 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 Já Subiu Dois É Mãe Vai jogar Poli Eu quero chegar, eu quero chegar pra chegar. Ele vai levar um mar. Olha, ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai chegar, ele vai levar um mar. Ele vai chegar e levar um mar. Ele vai chegar. Eu vou chegar com o moleque. É amanhã que vai chegar. Vai chegar. Vamos ficar na frente. Ele vai chegar de volta. Eu quero chegar de volta. Fuliu. O Andrei. Marcelo. E o Mano. Ele vai jogar a bola. É a mãe que quer jogar. Eu vou aproveitar esse vídeo. Eu vou aproveitar esse vídeo. Eu vou preparar o sulfato. O sulfato. Fulroso? 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 Fulroso. 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 Eu vou pegar o vidro que caiu, eu vou levar para o jogo, que é a minha sala, que vai na minha sala. O ar e o ar. Eu vou pegar a água e o ar e o rai. Só para quem ganha o pilhete. Vou lançar também. Ela vai jogar a bola amanhã. Vai jogar. Amanhã, amanhã. Não tentei em mãos uma balancinha. Como a quantidade é pouca, então vou ligar ela e esperar ela zerou. Vou pegar o caol e fazer a mesma porção. 15 tramas de caol. Caol virgem. Não é qualquer caol não. Caol de coisa não resolve. O caol que é para pintura, se achar ele, se achar ele, sem a adição daquela cola, só o caol mesmo. E aí, certo. Pode usar no lugar do outro. É o meu caol. Mas, caol de pintura aí, se tiver, se não for, não muda não. Então, aqui. Então, aqui o caol. Esse que eu estou fazendo aqui, vai ficar formado. Já tem outro aqui. Esse aqui, na próxima vez, eu faço esse. E esse daqui já fica de reserva. Eu sempre deixo um de reserva. Porque... E os copinhos, no caso, sempre separados. Porque, se não... Um pode estar em contato com o outro. É pouca coisa, mas... Está em contato. Então, não se deve. Aqui é o suporte de fogo. Essa coisa azul aqui. Esse caso de lavoura, se acha. Esse caso de lavoura, se acha, hein? Esse caso de lavoura. Cooperativa. Esse aqui, eu vou gravar 30. Oi? Tá passeado? Tá passeado, meu. Pra passear, eu não vou gravar pra cinema. Pra cinema. Que dia, né? Eu vou gravar aqui. Eu vou gravar com leite ainda. Trinta. Trinta. Eu queria ter trazido... O... Do cal e... E mostrado. Mas... Um mostro não, um mostro o outro, né? O balancinho mostrando trinta. Tá trezentos, mas... No último zero, antes dele, tem um pontinho. Certo? É só colocar aqui dentro. Da água. Certo? Só umas pedrinhas aqui, né? Mas... Que lavoura de sol. Então, esse aqui vai ficar pronto. Vou pedir minha menina pegar aqui a máquina. E nós vamos filmar lá fora. Estou passando. Tá ok? Esses dois aí. Nunca brigavam, né? Nunca brigou. Minha menina vai segurar. E... Acompanha onde eu tô. Vai lá, vai lá pra trás. Pera aí, João. Isso. Sim. Tem que você ver. Eu e consegue ver isso aqui, ó. Assim, né? Não. Você tá vendo? Eu tô falando aqui. Tô. Se quiser, tem mais pra trás. Ele tem que estar sempre agitando isso aqui, porque senão ele... Mas já faz um tempinho que eu... Ele... Ele... Ele fica no fundo. Então, tem que dar uma... Agitado. De volta e meia, agitar ele. E depois é só... E depois... É só... É só... É só... Piverizar. Não é segredo. Isso aqui é o pingo de ouro. Pode passar. Aqui tem aquelas borboletinhas. Pode passar em tudo. Não. Vai comprando. Vai virando. Vou mostrar. Eu aplicando. Eu vou precisando aqui. Ô Kelly, ó. Olha pra cá. Tá vendo eu aí não? Tô. O bom é estar com máscara e tudo mais. Não tem máscara. Agora já é quase 6 horas da tarde. Eu vou aplicar, né? Na calda, na folha. Tá vendo isso aqui. Cadaquinhos dias. As plantas agradecem. E os insetos desaparecem. Vai abaixo que eu vou usar aqui, ó. Aqui, ó. Baixa aqui, ó. Baixa ou lá. Abaixa ou não, né? Você precisa ser acertado. Baixa a coisa, né? Não tem nada. Levanta. Vai ser acertado. Aqui o pé de... A mesma inteira. Depois da brotação, de um palmo pra frente, já começa a fazer a aplicação. Por baixo também, aqui ó. Por baixo também, ó. A coisa... Esse ponto vai dar... Ok. Aqui o pé de filho. Uma coisa. Eu vou parando por aí. Que... Esse vídeo já tá... Deve estar agarrado. Em quase 30. Vou passar aqui no pé de manga. A folha nova, a folha ré. E aí... E aí... E aí... Me acompanha pra café. Me acompanha pra café. Au! E aí...